Fala pessoal, noite de sexta agitada no Internacional, com um importante anúncio agora há pouco, o retorno de Magrão ao clube. Ídolo no Inter com uma grande passagem pelo Colorado, Magrão agora retorna ao clube como gerente de futebol. E basicamente, gerente de futebol é aquele cara que liga a diretoria ao campo, a diretoria ao vestiário, correto? Não exatamente, nesse vídeo aqui eu vou trazer todas ou quase todas as atribuições que Magrão terá no Internacional. E repito, não é somente isso, de ligar diretoria ao vestiário, tem muito mais coisa envolvida. E também quero falar com você sobre Bruno Mendes, eu falei há pouco mais de dois meses por aqui no canal, sobre a situação do jogador, quando havia falado com o staff, com o empresário do atleta. E agora aumentam os rumores de que Bruno Mendes pode realmente estar voltando para o Internacional. Vou te contar nesse vídeo o que tem de realidade nessa situação. Mas antes, um convite rápido para ti que caiu de paraquedas aqui no canal, não conhecia ainda, gosta de ficar sempre muito bem informado. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, para tu não perder nenhum conteúdo novo. E um convite para geral que está assistindo, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo, que ajuda bastante com o crescimento do canal. Agora, bora lá! Bom, após mais de uma década, Magrão está de volta ao Inter. Dessa vez, obviamente, não dentro de campo, mas como gerente de futebol. Uma figura muito cobrada por parte da torcida, um cara que vai auxiliar dentro do vestiário Mano Menezes. Uma presença mais forte, um cara multicampeão, com uma carreira muito vitoriosa, que chega para trabalhar junto dentro do vestiário do Internacional. E, obviamente, como falei agora há pouquinho, a principal função é justamente ligar diretoria ao que acontece no vestiário. Um gerente de futebol é este intermediário. Levar as necessidades dos jogadores e da comissão técnica para cima, para a diretoria do clube. Mas envolve muito mais. Um gerente de futebol também é o responsável por proporcionar todas as condições para que atletas e comissão técnica trabalhem. Também é responsável, por exemplo, pela papelada, por registro de jogadores. Um gerente profissional de futebol também conta com a responsabilidade de gerenciar a prospecção, ou seja, a busca de atletas conforme a necessidade do elenco. Também ele gerencia empréstimos, vendas, compras, enfim, tudo que envolve o elenco profissional. Ou seja, muito mais do que somente ligar as necessidades dos atletas, às necessidades da comissão técnica com a diretoria. Basicamente, o gerente de futebol é responsável por tudo o que acontece no departamento de futebol do clube. Também cabe ao gerente de futebol elaborar calendário, gerenciar os custos do departamento de futebol, avaliar e escolher olheiros do clube, e muito mais, ou seja, uma função muito burocrática. E, embora Magrão seja um ex-jogador multicampeão, um cara sempre com uma presença muito forte no vestiário, e que eu acredito que sim, era necessário neste momento, onde parece que o vestiário está perdido e a diretoria do Internacional está mais perdida ainda, eu tenho minhas dúvidas se Magrão tem experiência, tem cursos, enfim, tem tudo o que precisa para dar conta de toda essa demanda. O Internacional não informou se realmente o profissional tem todas as capacitações necessárias para cuidar de tudo isso. Porque, como eu disse, não é somente a ligação entre diretoria e vestiário, envolve muita parte burocrática, papelada, gerenciar custos, enfim, muita coisa. Sinceramente, embora o Internacional tenha anunciado o Magrão como gerente esportivo, eu duvido muito que ele fique responsável por tudo isso que o cargo demanda. Eu acredito que ele está chegando ao Internacional realmente para ser aquela presença mais forte no vestiário, aquela presença que vai conciliar os interesses dos jogadores da comissão técnica junto com a diretoria. Acredito que seja para isso, embora o Inter tenha utilizado o nome de gerente esportivo. E agora vamos falar sobre Bruno Mendes, ele que teve uma boa passagem pelo Inter, não queria sair daqui, o Corinthians acabou forçando, ele retornou para lá. E agora muito se fala de que Bruno Mendes pode estar retornando ao Internacional. Um jogador muito identificado com o clube, gostou muito de Porto Alegre, estava muito habituado por aqui, e conforme o site Revista Colorada, as negociações entre Inter e Bruno Mendes estão avançando para um retorno. Cabe ressaltar que ele tem contrato com o Corinthians até o final desse ano. Ou seja, logo logo, ele já pode assinar um pré-contrato com o Internacional ou com qualquer outro clube para sair de graça no final do ano. O que nós temos realmente de informação? Há um pouco mais de dois meses atrás, eu conversei com o empresário de Bruno Mendes e questionei sobre o interesse do Internacional. E ele, naquela situação, disse que não havia nada oficial por parte do Inter. Até porque Bruno Mendes, naquele momento, tinha uma proposta em mãos de renovação com o Corinthians. O empresário do jogador também me falou, há pouco mais de dois meses atrás, ou seja, não faz muito tempo, que além da proposta de renovação do Corinthians, também havia interesse de outros, no plural, outros clubes brasileiros e também clubes do futebol europeu. Isto que o empresário do Bruno Mendes me falou há pouco mais de dois meses atrás. O que nós temos hoje de informação? Que o Corinthians realmente fez esta proposta de renovação, está aguardando uma resposta de Bruno Mendes, mas o staff do jogador não dá retorno nenhum para o Corinthians há mais de um mês. Ou seja, não há um retorno, Bruno Mendes não tem demonstrado interesse em seguir no Corinthians. Essa é a situação atual. Inclusive, conforme informações da imprensa paulista, o Corinthians já está buscando outro zagueiro para repor a provável saída de Bruno Mendes. Então, neste momento, o Bruno Mendes não deve ficar no Corinthians, é o cenário que está se desenhando. O empresário dele, como eu disse há pouco tempo atrás, disse que ele tinha propostas de outros clubes brasileiros e também do futebol europeu. É inegável a identificação dele com o Inter, é inegável que ele se adaptou muito bem a Porto Alegre e é inegável que ele não queria sair do Internacional naquela situação. A informação que nós temos hoje, por parte do pessoal do Revista Colorado, é que realmente há esta aproximação, este avanço entre o Internacional e o zagueiro para que ele volte na próxima temporada, a partir então do próximo ano. Só que aí tem um X da questão muito importante, porque se esta negociação está sendo fechada para o próximo ano, em dezembro nós temos eleições no Internacional e muito possivelmente com o andar da carruagem, como as coisas estão se mostrando, a atual gestão do Internacional não conseguirá se reeleger. É o que está aparecendo até o momento. Vai deixar essa contratação para uma próxima gestão? A gente tem que ver o que vai acontecer. E antes de encerrar o vídeo, reforço o convite. Se você ainda não é inscrito no canal, gosta de estar sempre muito bem informado, deixa aqui embaixo inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. E todos os dias também saem vídeos novos curtos na abaixote aqui do canal, com tudo o que você precisa saber sobre o mundo do futebol nacional e internacional. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!